Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Christian Zai, moro aqui no Japão e estou aqui pra passar um pouco do Enjoy Drift pra vocês. E hoje estamos indo lá na Meiham, na pista C, que é o Sokukai, um evento do Naoki. Depois que ele foi campeão, nossa, muita correria pro lado dele, não tive tempo de encontrar com ele pra conversar, mas em breve vamos fazer uma entrevista com ele. Beleza? Hoje a gente vai fazer um Shakedown novamente do S15, depois que foi montado, teve que fazer uns ajustes, um upgrade também, e hoje eu vou lá pra testar novamente o carro, pra ver como que ele dá. Beleza? Segue nós! Música 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 Estamos no guincho, o Ambleby está aí, e olha o tempo, chuva, Música E lá na Meiham, imagina, hein, do Paredão, hein, nossa, depois de três meses que eu vou lá, hein, depois daquela batida do S14, e olha como o tempo tá. Hoje o perigo tá perigoso, hein, Dia de semana Galera aí O que é o que é? Tchau, tchau. 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 Aquela lavadinha no final, só pra tirar a poeira. Tchau. 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 aqui e nossa na chuva é legal em na chuva que eu gosto de andar na chuva muito bom então depois que a gente monta o carro sempre tem esses ajuste até acertar o carro é demora é demorado tem que andar testar e é assim então eu tô tentando regular eu tô estranhando um pouco o kit ângulo que o Fabiano fez exterça muito né e o que eu usava antes não exterçava assim mas não era tão arisco né então eu tô estranhando um pouco para acostumar acho que ainda vai demorar um pouquinho mas hoje o rolê foi bom meu na chuva assim carro tava falhando freio de mão não tava muito bom mas vamos melhorando mais aos poucos fazendo os upgrade aos poucos né uma porque também falta muito dinheiro né aí depois a gente tem que arrumar o do Fabiano também fazer uma checagem geral naquele carro e é isso aí beleza então eu vou encerrando o vídeo por aqui é muito obrigado para vocês que estão assistindo quem não ainda se inscreveram no canal por favor se inscreva no canal e dá aquele joinha daquela curtida qualquer coisa deixa no comentário beleza e fica assim tava encerrar o vídeo aqui é não perca o próximo vídeo beleza é nós 2 tchau 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 Legenda Adriana Zanotto